Eu quero ouvir você cantar e diz aí, diz aí E bota a linha, ouça no bolso e vamos gastar dinheiro Quero ouvir E bota a linha, ouça no bolso e vamos gastar dinheiro Joga, joga, joga Pra cima, pra cima, pra cima, pra cima Quero ouvir assim, ó Mas essa barra especialmente pra quem é comprometido Se aí na barra sai de casa escondido Quando eu era doido eu não podia gastar Agora eu também eu quero me abominar Na mulher, essa barra no presente é uma mocha Deixar em casa nem abandonar a mocha Pagado, melhor Apaixonado E bota a linha, ouça no bolso e vamos gastar dinheiro E bota a linha, ouça no bolso e vamos gastar dinheiro E botar a linha só no doce, mas não gastar dinheiro E botar a linha só no doce, mas não gastar dinheiro Mas essa barra especialmente pra quem é comprometido Caindo pra raça de casa escondido Quando eu era novo eu não podia gastar Ora eu também quero é a doida Mulher zanara no presente é o tomote Eu quero ouvir e botar a linha só no doce, mas não gastar dinheiro Eu tô só te lua, botar a linha só no doce, mas não gastar dinheiro E botar a linha só no doce, mas não gastar dinheiro E botar a linha só no doce, mas não gastar dinheiro Legenda por Sônia Ruberti